Alô galera, nesta dica vamos resolver uma questão espetacular da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, uma questão muito bacana que envolveu reação de dupla troca, envolveu cálculo de Nox, estequiometria, equação de Cleiteron, aquela coisa que é uma questão fantástica, depois da vinheta você vai saber tudo sobre isso, beleza? Ah, mas antes, dê o seu like, compartilha, comenta, comenta, beleza? Roda a vinheta! Alô galera, hoje vamos resolver mais uma questão da ESPITSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, pessoal, essa questão é muito bacana porque ela envolve estequiometria, ela envolve balanceamento de reações, ela envolve aplicação da equação de Cleiteron, que é aquela PV igual a NRT, uma questão supimpa, muito bacana, perfeito? Vou fazer a leitura dela aqui com você, você deve sublinhar as partes mais importantes, vem comigo! O analista químico realizou um experimento em que utilizou 200 ml de uma solução de concentração 2 mols por litro de ácido clorídrico, então 2 mols por litro de ácido clorídrico, você deve sublinhar essas partes aí, tá? para reagir com uma certa massa de bicarbonato, então ele está dizendo que o ácido clorídrico vai reagir com bicarbonato de sódio, tá vendo aí? Também denominado hidrogênio carbonato de sódio, notou que nem todo ácido reagiu com essa massa de bicarbonato de sódio, restando o excesso de ácido, então o cara está falando para você que o ácido clorídrico vai reagir com bicarbonato de sódio, sobrou um excesso de ácido, ele que falou. Ao final do experimento ele obteve um volume de 6,15 litros de gás carbônico medidos a 27 graus Celsius de uma atmosfera. Esse gás carbônico é oriundo da decomposição do ácido carbônico produzido na reação. Aí o cara me deu os dados, que é importante, o R, que é 0,082, a atmosfera litro por mol Kelvin, e me deu a temperatura aí, porque geralmente esse tipo de problema o cara sempre te dá temperatura em graus Celsius. Só que para você usar a equação de Kleyperol, você vai ter que transformar de graus Celsius para Kelvin. Aí você vai pegar o grau Celsius e vai somar 273, beleza? Aí o cara me deu quatro alternativas. Esse analista fez as seguintes afirmativas. A equação química balanceada que descreve corretamente a reação é, para a reação de 6,15 litros de CO2, foram consumidos 21 gramas de bicarbonato de sódio? 3 gramas, ó, 3 gramas, ó, número 3. É uma reação de óxido redução? E o ácido clorídico é antioxidante? 4. Se todo o ácido clorídico fosse consumido numa reação completa com bicarbonato de sódio suficiente, o volume de gás carbônico produzido seria 9,84 litros? Assinar a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas. Todas as alternativas corretas. Teus queridos, agora você vai vir aqui comigo no quadro, beleza? Vem comigo! Alô, galera! Vamos resolver essa questão aqui na lousa. Você vai ver que é uma questão fantástica. Olha só. Eu vou resolver ela de forma bem simples, porque eu acredito que é o simples que funciona, perfeito? Tranquilo? Então, você tá na sua prova lá fazendo. Você quer matar a questão. Beleza? Como é que você faz? Então, olha só. O cara foi e falou o seguinte, ó. O item número 1 falou o seguinte, ó. A equação química balanceada que descreve corretamente a reação citada é essa aqui que tá no quadro? Essa alternativa está incorreta. Está falsa. Tio Marcos, está falsa? Por quê? Vou te dar um motivo bom pra isso. O motivo que o cara falou lá no início do problema, né? Eu olhei com você e subliei. Ele falou bicarbonato de sódio. E isso aqui, ó, não é o bicarbonato de sódio. Isso aqui é a fórmula do carbonato... Então, só por aí, pela nomenclatura e prestei atenção, essa alternativa está errada. Beleza? Então, a 1 tá errada. Você tá fazendo só prova. Eu te recomendo você ler todas as alternativas, ó só. A número 1 tá falsa? Aí você vai... é uma questão objetiva. Pô, aqui estão as alternativas, ó. Se a número 1 tá falsa, ó. Ah, aqui tem o número 1, ó. Ah, então eu não vou marcar a letra A. Descarto a letra A. Ah, que legal. Tio Marcos. Então eu já não marco a letra A. Perfeito. Quer ver? Você lê a número 2, ó. Para a formação de 6,15 litros de CO2, foram consumidos 21 litros de bicarbonato de sódio. Bom, pra ficar bonitinha a questão, quando ele falou que é bicarbonato, como é que seria a reação, na verdade? A reação ficaria assim, ó. Bicarbonato de sódio, que é esse carinha aqui, reagindo com ácido clorídrico, vai formar ali, ó, o nosso querido ácido carbônico, H2CO3, mais em ACl. Só que tem um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe. Esse ácido aqui, ele é um ácido instável. O que significa isso, um ácido instável? Ele vai ser formado e automaticamente vai se decompor. Em que, Tio Marcos? Ele vai se decompor em água, mais CO2. Então, a representação química desta reação, o ideal era colocar dessa forma. Bicarbonato de sódio, mais ácido clorídrico, água, mais CO2, mais cloreto de sódio. Aí você vai balancear. Um sódio, um sódio. Tá balanceado. Ah, é. Um cloro, um cloro. Tá balanceado. Ah, é. É. Um carbono, um carbono. Tá balanceado. Ah, dois hidrogênios, dois hidrogênios. Tá balanceado. Essa é a representação correta desta reação química. Perfeito? Então, beleza. Então, beleza. É, então, vamos lá. A número dois tem que fazer cálculo. Você está na sua prova, Raí. Vou pular para o número três. É uma reação de oxirredução. Peraí, oxirredução, o que é isso? Para você saber se uma reação é de oxirredução, a primeira coisa que você vai ter que fazer é calcular o NOX de todo mundo. Não tem outro jeito. Ah, que legal. É. Vamos lá. Sódio é mais um, porque é da família 1A, oxigênio, menos dois, hidrogênio, mais um, carbono. Vai dar quanto? Dois vezes três, menos seis, um vez um, um, um vez um, um. Então, vai dar aqui, mais quatro, esse carbono aqui. Hidrogênio, mais um, cloro, menos um, hidrogênio, mais um, oxigênio, menos dois, oxigênio, menos dois, carbono, mais quatro, sódio, família 1A, tem carga fixa, mais um, cloro, menos um. Para ser uma reação de oxirredução, tem que haver variação do NOX, variação da carga. Houve variação da carga? Não. Carbono aqui é mais quatro, aqui é mais quatro. Hidrogênio aqui é mais um, aqui é mais um. Oxigênio aqui é menos dois, aqui é menos dois. Não variou nada. Então, essa reação não é uma reação de oxirredução. Então, esse item três, o item três, o item três, é um item que também é falso. Ah, não é falso? É falso. Porque ele está falando que é uma reação de oxirredução. Isso é falso. Então, você está fazendo uma prova objetiva. Aí você fala, pô, o três é falso, ó. O três aqui é falso. Então, não vou marcar a letra B. Ah, o três aqui é falso. Ah, então não vou marcar a letra C. Ah, o três aqui é falso. Então, não marcou a letra E. Que, qual é o cabelo da questão? D de dado. D de dado. Perfeito? Ou seja, você não teve que fazer cálculo para justificar a número dois, nem cálculo para justificar a número... a número quatro. Você não teve que fazer cálculo. Você matou conceitualmente. Aí acabou, vai embora para outra questão. Perfeito? Agora, uma coisa importante. Aqui embaixo, eu vou botar o link de um curso completo e atualizado. Que eu faço essa questão aqui, só que eu encho ela de detalhes. Beleza? Eu coloco vários detalhes nesse curso. Então, se eu fosse você, adquire lá que você vai gostar demais. Beleza, meu casete? Então, olha só. Para elas, um beijo. Para eles, um abraço. Mua! Mua!